E agora vamos falar de looks de final de ano, como diz aquelas minhas amigas, fala que é virada porque não sabe falar Reveillon É bem isso gente, looks do Reveillon pra vocês arrasarem e hoje eu vou dar dicas de peças aqui da Jovanella Jovanella é uma marca de atacado de varejo que atende você, uma mulher que gosta de ser fina, de ser chique, de ser elegante Sem perder a mão da decência, então você vai conseguir aquela peça que você está apaixonada hoje através desse vídeo Eu vou deixar o link na descrição, estou deixando o endereço, fica aqui no correntinha, você consegue vir até aqui Eu vou mostrar pra vocês opções que eu usaria no final do ano, porque é aquele momento que você está com a família Pode ser numa praia, pode ser em casa, pode ser numa festa de final de ano com amigos, enfim Na viagem, aonde você for, eu vou dar uma dica pra você de uma peça que você vai usar não só nessa data, mas vai usar depois Esse primeiro vestido que eu escolhi é uma peça que com certeza eu vou usar não só no final do ano, mas eu usaria também depois Pra ir num jantar, pra ir numa reunião, pra ir num culto É uma peça que você consegue usar em várias ocasiões Ele é linho com elastano, ele tem esses detalhes em renda, vou mostrar pra vocês as costas Olha, olha que graça Essa renda, gente, está toda valorizada e percebam que a renda é tingida na cor do tecido Pra ficar exatamente igual, fica super amor Aqui a gente tem um detalhe de uma manga mais marcada, que equilibrou com o meu quadril Olha o meu colinho, o cinto mostrando aí a cinturinha e temos ele nesse tom de clima que está super em alta Ah, então essa é a primeira dica, dica 1 dos looks Vamos falar de um vestido no branco Gente, esse tom é maravilhoso, eu sempre falo que mulheres que usam no branco são elegantes, ficam chiques e eu uso o ano inteiro Aqui temos uma peça que está simplesmente maravilhosa e leve, que é esse tecido mais combinado, mais escuro, né? É um algodão, ele não tem elastano, então é uma alfaiataria que está impecável no corpo Tem zíper, ele tem uma cintura marcada com recorte, ele tem valorização de busto, um decote nuvem que dá uma alongada Um comprimento mais mídia, olha que lindo, do forro até o joelho e uma fenda na frente, uma fenda bem bacana que você consegue usar com salto, com rasteirinha Sabe aquele vestido maravilhoso que você vai usar muito? Esse E aqui eu ainda combinei com lima e eu amei, olha que lindo Vamos de conjunto, gente, olha que graça para você passar o final do ano Blusinha branca na lésia, um decotinho, olha que graça essa blusa E a saia, um recorte totalmente diferenciado, um recorte de inteligência, ela é um pouco evasente na parte de baixo Esse tom que fica lindo, eu amo branco, com o mostrado, acho que fica super elegante E aqui você pode usar com salto, com salto bloco, com a salária mais baixa, vai ficar super legal Vamos de branco, olha que lindo, gente, uma outra proposta que eu trouxe aqui Um vestido que tem um detalhe de renda, fazendo aqui toda a parte do decote A renda também, dando uma alongada na peça Um tecido super gostoso, confortável para você usar Cinturinha marcada, mangas com renda Olha que lindo que ficou, não ficou? E aqui eu trouxe a proposta com rasteirinha Difícil vocês me verem de rasteirinha por aqui, né? Mas olha como fica legal uma proposta de um vestido que você consegue usar de rasteirinha Você consegue usar de tênisinho, você consegue usar tranquilamente com salto Tudo da mente da produção e do lugar onde você vai, né? Mais uma dica aí pra você que vai passar o Réveillon em casa e quer um look branco aqui em Texas E pra gente finalizar esse YouTube com looks que eu usaria no Réveillon Olha essa peça Aqui, gente, sabe aquele evento que você vai ou um jantar? Porque a gente sai pra jantar às vezes em um restaurante um pouco mais refinado, né? A gente tem que pensar sempre que a roupa que você vai usar no Réveillon Depois ela tem que ser usada no resto do ano, né? Até porque a gente sabe que a roupa é pra ser usada E aqui é essa dica Você vai usar no final do ano o salto Uma peça bem bacana E depois você vai poder ir no culto, no aniversário, no casamento Gente, esse vestido tá incrível Ele também foi uma das peças desfiladas no Fashion Date desse ano A gente tem decote quadrado, mangas mais marcadas com mover E ela tem uma pegada que parece, tá vendo? Que quando você tem um elástico finalizando Parece que ela é balonêfica daquela pegada super legal Cinturinha marcada com cordas Temos um comprimento midi E a renda entre meio Uma peça super elegante, muito lindo pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou deixar aqui o endereço É só você dar uma passadinha aqui A loja fica no acesso super fácil Um show aqui no Bom Retiro Ou não deu pra você passar aqui Não tem problema Eles mandam pra todo o Brasil Eu vou deixar um link na descrição do vídeo Clicou, caiu grátis no atendimento do WhatsApp E elas mandam pra vocês os tamanhos, os valores Os valores são super acessíveis Vocês vão amar Qualidade e preço bom, gente A gente não quer nada mais que isso, né? Se tem qualidade, é lindo de viver E tem um preço bom, com certeza vocês vão amar Um beijo, Deus abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí